Fala meus queridos amigos, como estão vocês? Cês tão bão, né? Hoje em dia tem muitos produtos por aí que popularizou, tanto que todo mundo usa. E que parece que foi sempre assim, a vida inteira eles estavam lá na gôndola do supermercado. Só que na verdade mesmo, a coisa é bem diferente. Isso porque tem muita coisa que antes era vista como coisa de pobre, né? Muito disso é por causa do raio gourmetizador, né? Porque hoje em dia todo mundo sabe que é só cê pôr o nome gourmet na frente de qualquer comida e pronto. Ela já custa pelo menos umas três vezes mais. É porque é mesmo. Então hoje eu tô aqui pra te mostrar mais algumas coisas que o pobre inventou e que hoje em dia o rico usa sem saber de onde veio. E falando no raio gourmetizador, hoje em dia ele já chegou até no chup chup, até no chup chup, né? Dependendo do estado que você tá aí, você pode já tá achando que eu tô falando uma coisa, né? Mas não pode deixar as crianças na sala aí. Ainda bem. Dependendo da sua região pode ser que ele chama chup chup, geladinho, sacolé, juju ou sei lá mais um quê que eu sei... Esse aí. Qual que é? Din din. Din din também. Din din pra mim é dinheiro, mas tudo bem. Aliás, deve ter mais outro nome também que a gente não falou aqui. Então põe nos comentários aqui como é que chama aí na sua região. Mas voltando pra ele, você sabia que ele é uma invenção da... Isso aconteceu devido à Segunda Guerra Mundial. Então, é que lá na Segunda Guerra não tinha como ficar transportando alimento de um lado pro outro, né? Os caras tinham que levar armas, não ficar levando as Uber Eats, né? Daí os marinheiros comiam alimentos processados, que eram congelados e guardados dentro de saquinhos de plástico. Essa primeira versão dos chup chup eram com alimentos salgados e ricos em proteínas, que é tipo carne, né? Esses negócios assim, o soja, que também tem proteína. Que era pra dar aquele gás a mais na hora de fazer guerra, né? Daí quando a guerra finalmente acabou, essa moda veio aqui pro Brasil. Só que ninguém sabe o nome de quem que trouxe pra cá ou como que ela veio parar aqui. A gente só sabe que aterrissou aqui e pronto, acabou. Mas como aqui no Brasil a gente tem um clima mais tropical, ele foi adaptado pra, ao invés de alimentos salgados, a gente colocou um suquinho de fruta congelado no saquinho, né? Uns negócinhos mais gostosos e deu tudo certo demais. Isso porque essa sobremesa que começou aqui com o suco congelado recebeu o famoso RAIO GURMETIZADOR! E agora você encontra ele nas versões mais gourmet possível, né? De Nutella, de leite ninho, Oreo, ovo maltine e mais um montão de sabores que antigamente a gente nem sabia o que era, né? E se fosse só o sabor, tudo bem. O problema mesmo é o preço. Tem lugar que chega a custar até 6 pila. Nossa senhora, de doer, né? E pensar que antigamente era só congelar um suco tangue e pronto, né? E além do chup-chup, outro doce que também encareceu foi o CHURROS! Olha o churros! Churrinhos! O churros é um doce que tá aí pelo mundo há séculos, né? Só que mesmo assim ninguém sabe dizer com certeza de onde que ele veio. Tem gente que diz que ele veio da China, tem gente que diz que ele veio dos povos árabes, né? E tem gente que diz que é uma invenção dos pastores espanhóis. Independente de quem inventou, uma coisa que a gente tem certeza é que ele é gostoso, viu? Nossa senhora! No Brasil, os churros chegaram lá na década de 60. Mas foi só na década de 70 que eles começaram a ganhar espaço. Antigamente era super normal ver os carrinhos de churros pela rua, né? Vendendo doce baratinho, geralmente com sabores de chocolate e leite condensado. E ele foi mais um doce que não resistiu ao raio gourmetizador, sendo vendido hoje em dia por tudo quanto é recheio, tem de tudo. Enquanto o normal custava ali uns 2, 3 reais, isso se você achar uns carrinhos de churros pela rua, né? O gourmet pode chegar até a 10 conto, 10 conto um churros. O problema não é nem gourmetizar as coisas, né? É fazer a versão normal delas até sumirem do mercado. E se tem um produto tipicamente brasileiro que eu aposto que todo mundo aqui conhece e provavelmente até bebeu uma dozinha, é a tal da cachaça. E ó, quando eu falo tipicamente brasileiro, é porque é mesmo. A cachaça é uma invenção nossa e de mais ninguém. Não tem nenhum registro do local certinho onde aconteceu a primeira destilação da cachaça, mas o que a gente sabe é que aconteceu por aqui no Brasil e ali entre os anos de 1516 e 1532. Então tem pinguço já tem um tempo aí, hein, nossa senhora. Apesar de terem várias teorias falando de onde é que ela pode ter sido feita, o mais importante é que foi no Brasil e pronto, né? Hoje em dia, é estimado que o consumo anual de cachaça no Brasil tá ali por volta de 11,5 litros por pessoa. 11 litão e meio, né? Então, pra quem tem aquele tio que bebe isso tudo aí numa semana, já fica sabendo aí que ele tá bebendo a parte de uma outra pessoa, hein? Já com relação ao preço, isso depende muito da cachaça, né, tanto do sabor quanto da qualidade dela. Aquelas que você encontra no boteco da esquina, que quase sempre dá pra abastecer o carro com ela, né, geralmente é baratinha. E essa aí que a gente chamava de cachaça raiz, né? Porque chega um cara até entortando assim, ó... Tá, eu vou usar aquele copinho pequeno assim, ó... Ô gente, será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? Só que hoje em dia, a coisa já mudou totalmente, né? Isso porque em 2021, a cachaça Weatherhouse Diamond 21 Ears foi vendida pelo valor de R$ 66.948,00. A bebida foi leiloada pra celebrar os 21 anos da destilaria Webenhaus, e a própria cachaça ficou envelhecendo durante 21 anos até estar preparada pra ser vendida por esse valor. E se você pagar mais de R$ 66 mil numa cachaça, enquanto no bar da esquina tá por R$ 6,00, você compra uma garrafa e mais um ovo de codorna, né? Só mostra o quanto que o mundo tá doido de verdade. E aí, gente? Vocês tão bão? Ó, passando pra falar que o Nerd Show foi indicado ao prêmio Influenciadores Digitais 2022 na categoria Conhecimento e Curiosidades. Então, né? Nossa, eu me fazia assim, ó, nunca ganhei nada, a gente nunca concorreu a nada, a gente tem que ganhar esse negócio aqui, e tem um pessoal grandão concorrendo com a gente, né? Então faz o seguinte, ó, você quer ajudar o Nerd Show a ganhar? Falei, vai esse caneco pra casa? Clica no primeiro link da descrição e vota, tá? Categorias Conhecimentos e Curiosidades, tá? Vai lá, Nerd Show, bonitão. Você vai ver que tem um tanto de categoria até chegar na nossa, mas se você não souber quem que é, também precisa votar não, tá? Vai lá, vota no Nerd Show, tchê. Vai até o dia 11 de setembro, então não deixa de votar não, senão eu vou ficar chateado e triste, tá? Vamos levar pra casa o caneco? Mas se tem uma coisa que, infelizmente, tá cada vez mais cara, é o café. E a Bárbara chora, a Bárbara fica triste, desesperada, né, Bárbara? Quero café! Quero café! Quero café! É! Infelizmente mesmo, viu, gente? Porque, pelo menos pro mineiro, o cafezinho é tão importante quanto a água. Não dá pra ficar sem. Só que o negócio não é nem o café mesmo, não. Apesar de todo mundo saber que o preço dele aumentou bastante esse ano. Mas sim, o lugar onde você toma esse café. Antigamente, você tomava um cafezinho barato na padaria ali, né, e conseguia ir até, de vez em quando, em uma cafeteria. Quando você queria experimentar uns trens diferentes, uns cafés, Ah, isso aqui é um café? O cara põe um bule assim, ó, tem que aquecer aqui, tem que moer, ô, vamos, né? Agora, vai ou você querer entrar na cafeteria hoje em dia pra você ver, né? E eu não tô nem falando de Starbucks, não, que você consegue... Assim, é bem caro, mas não é tão caro, igual já foi. Mas sim, eu tô falando dessas cafeterias mais gulmetizadas, né, que fica dentro de shopping, em aeroporto, ou no meio da cidade mesmo. Hoje em dia você tem que escolher entre viajar nas férias ou ir na cafeteria. Nunca vou esquecer de ficar com queijo, se você pode ver. É verdade, a gente foi enganado, né, Barba? Porque a gente tava correndo, a gente tava morrendo de fome, foi pro cinema correndo, Ah, meu Deus, a gente tem que ter preciso comprar alguma coisa. Só que a gente tava meio de dietinha, então a gente abortou o plano do Americanas com um dodozão desse tamanho e o refrigerante, né, Barba? Aí a gente falou assim, ah, então eu vou fazer o seguinte, vamos comprar um pão de queijo e um cafezinho? Ah, então vamos. Aí eu achei assim, por favor, cria um... Fica aí na bobagem, não perguntei o preço. Cria um pão de queijo e um café, ah, beleza, tudo bem, aí eu... Vamos acertar, quando deu 50 reais, ah, 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 agora eu vou entender o sentimento dos vingadores, porque eu vou me vingar dessa loja. Até eu voltarei. Mas pra quem prefere cafeteria, né, e for de São Paulo, fique sabendo que em Santos é onde tá a primeira cafeteria do Brasil. A Casa do Cafezinho, que é o nome, pelo menos disso é que veio, né, ela tá em atividade desde 1973. E pra ter conseguido ficar aberta esse tempo todo, principalmente aqui no Brasil, é porque o cafezinho de lá deve ser uma coisa deliciosa, né, barro? Deve ser uma coisa só. E pra quem ficou curioso, a primeira cafeteria do mundo foi a Kiva Han, que foi aberta em Constantinopla, lá na Turquia, no ano de 1475, e foi responsável pela popularização do café no mundo. E não, infelizmente, isso ainda não continua em atividade, né, nem tem uma franquia aqui no Brasil. Aí, tem uma dica aqui pra mim também, que é um negócio que eu gosto, né, pra quem for de Minas e quiser um trem raiz mesmo assim, você vai lá no Café Nis, que fica lá na Praça Sete. É turístico e o pastel assado de laia é bom. Nossa senhora, ô meu Deus do céu, que trem bom. Vai lá, pede, que você não vai se arrepender, não. Agora, se tem um produto que sempre teve na casa do pobre de antigamente e que de repente, de uma hora pra outra, todo mundo começou a usar, são os famosos ímãs de geladeira. Ah, a gente adora, né, pra socar os negócinhos, a receita, não sei o que e tal. É, e eu sei, né, eu sei que tem alguns aí pregados na sua geladeira, naquela viagem que você fez pro Rio, né, ou pra Bahia, ou então do número do gás, ou da pizzaria, eu não vou perder mais, ó, eu vou coer na geladeira. Esses são os ímãs mais comuns, e quem falar que nunca teve um desses aí, tá mentindo, então nasceu em berço de ouro, né, Berço Esplêêndido Arthur Wilson Tudo começou lá em 1970, quando o estadunidense William Zimmerman conseguiu a primeira patente pro ímã de geladeira. A ideia dele era que os ímãs fossem usados realmente pra decoração, né, e não à toa, foi um sucesso enorme. Pra depois começar a aparecer lá no Acorda menina, Mumu, tudo quanto é jeito, tudo quanto é formato, tudo quanto é frase, tudo pra enfeitar a cozinha. Por aqui no Brasil, o mais comum eram os ímãs de loja, principalmente de supermercado, gás e pizzaria, e não pra enfeitar, mas sim pra você ter o número desses lugares quando precisar se ligar, já que na época não dava só pra você entrar na internet e pesquisar. Mas tinham também os ímãs de fruta, vocês lembram desses aí? E também tinha até uns de bichinho de plástico que você comprava nas lojas de 1,99. Apesar de não ser mais tão comum em algumas casas quanto antigamente, aqui é bastante comum, hoje em dia ainda tem muita gente que usa ímãs de geladeira, só que agora eles são bastante usados como status, porque é quando você chega na casa de uma pessoa e vê uns ímãs na geladeira dela tipo assim, Nova York, Disney, Orlando, um pra cada viagem que aquela pessoa fez, que agora não é mais só sobre enfeitar a geladeira, é pra mostrar todos os lugares que você já foi na vida. Dá pra gente concordar que antigamente era muito mais legal, né? Quando os ímãs realmente estavam ali só porque você tinha gostado deles mesmo e pronto. E uma das maiores invenções atuais e que mudou o mundo todo foi a criação do GPS. O GPS foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Ele teve um custo, sim, gigantesco, de cerca de 10 bilhões de dólares e foi criado pra servir como um sistema de navegação pras forças armadas. Mas então, por que eu tô falando do GPS aqui nesse vídeo? Gastou tanto dinheiro? É um negócio rico, né? Na verdade, em partes, ele foi sim a criação do mundo do pobre, né? Isso porque se não fosse pelo trabalho de uma matemática de origem pobre, talvez o GPS nunca tivesse sido possível. A matemática Gladys Mae West é conhecida como a mãe do GPS. Ela nasceu lá em 1930 e desde criança trabalhava com sua família numa fazenda e só conseguiu sair dali por ter conseguido uma bolsa de estudos por ter sido a melhor aluna do seu estado. Foi em 1980 que ela fez o trabalho mais importante na vida dela, a programação que calculava o geóide da Terra com precisão o suficiente pra permitir a existência do GPS. Então dá sim pra gente falar que se não fosse por ela, a coisa ia ser bem diferente. Hoje em dia nem dá mais pra imaginar como é que ia ser a nossa vida sem um GPS, né? Se aquela vozinha do Google ficar mandando a gente vire à direita, vire à esquerda em 300 metros, faça uma rotatória em cavalo de pau. E em 2018, a Gladys foi inserida no hall da fama dos pioneiros do espaço e mísseis da Força Aérea dos Estados Unidos. Um título tão grande desses assim só pode ser uma coisa boa, né? Além disso, hoje com seus 91 anos de idade, ela é considerada uma das 100 mulheres mais influenciadoras e inspiradoras do mundo. E ó, aproveita que esse vídeo já tá acabando e corre lá pra conferir as duas primeiras partes dele, onde eu te mostro mais alguns produtos que todo mundo usa hoje em dia e que não faz ideia da origem deles. Bom, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E ó, se você gostou, já deixa aquele likezão da massa, gente. Pelo amor de Deus, ajuda o canal a crescer e dominar o mundo. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus! Pelo amor de Deus.